Gente, gente, vem entrando Estamos aqui a nossa host Christmas host Gente, olha aqui o clima de Natal Na Islândia Que lindo Que lindo Merry Christmas, Tony Não Mostra seu pudim Para as pessoas verem que você fez pudim Para dois chefes Você não está filmando isso Rebeca, mas Teve um comentário que uma pessoa fez Que era eu e você na cozinha Já que não tem eu e você na cozinha É você cozinhando para a gente Ana Maria Braga, moment Ana Maria Braga, vamos lá Caiu? Caiu O plaquete da chorodeira está perfeito Me fala Então, nosso Natal é um pouquinho internacional Temos panetone do Brasil Na verdade é italiano Stollen Bread da Alemanha Guacamole mexicano Temos seleção de queijos aqui de todo lugar do mundo Bolacha de dinamarqueses que eu trouxe da viagem Onde é isso? Onde é isso? Da Islândia Essas aqui são da Islândia E tem um pouquinho de tudo Nossas entradas de Natal Nós estamos tentando fazer um boneco de neve Só que a neve está muito... Não está colaborando Olha, esse é o anjo da neve Na Islândia E pronto Tentativa falhada E é se preparando as velhinhas para o nosso jantar Bom apetite Vamos comer Eu estou muito ansioso para esse bacalhau Tentativa falhada Tentativa falhada Tentativa falhada Tentativa falhada Essa é para você Essa é para você Merry Christmas Merry Christmas Mua! Salatão Mera! 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 Eu não sei o que está dentro O que? O que? Não sei o que? 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 Eu só pagou 200 Krona 200 Krona 200 Krona Ok Ok Thank you Ok Santa Ok Orange Oh Do you have a bag? For girl shopping Oh, for sure I'm going to wear this I don't get it I don't get it Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god